Olá! Neste vídeo mostrarei a diferença entre atividades atribuídas, devolvidas e pendentes. A atividade atribuída é uma atividade que foi entregue a você. Como nesse exemplo, a atividade foi atribuída a mim. Assim que eu clico em entregar e depois confirmo entrega, a classificação da atividade muda para devolvido, porque nesse caso devolvi a atividade para o professor. Além disso, a cor do ícone dela também muda para indicar que ela foi realizada. O ícone era azul, a mesma cor da turma e agora ele é cinza. Uma atividade pendente é uma atividade que não foi realizada e que está atrasada, ou seja, passou da data de entrega estipulada pelo seu professor. Veja essa atividade por exemplo. Embora pendente, ainda está para realizar a entrega. O professor consegue visualizar o dia e o horário da entrega, então é importante sempre verificar se ele vai aceitar trabalhos fora do prazo. Assim que eu clico em entregar, a classificação da atividade muda para entregue com atraso, porque nesse caso devolvi a atividade para o professor, porém fora do prazo estabelecido. Uma atividade devolvida é uma atividade que já foi corrigida pelo seu professor. Como você pode ver, a atividade foi devolvida a mim classificada como com nota no canto superior direito e a população no canto superior esquerdo de cinco pontos. Você pode acompanhar as suas atividades por meio da aba ver seus trabalhos, que fica no menu de atividades. No menu da lateral esquerda, você pode separar as atividades quanto à sua resolução. Todas as atividades, independentemente da classificação delas, as atribuídas a você, nesse caso também aparecem atividades pendentes, pois mesmo atrasadas, elas estão atribuídas ao aluno. As devolvidas pelo seu professor e as que estão pendentes, ainda precisam ser realizadas. Ao clicar em uma das atividades, você consegue visualizar mais informações como a data de entrega e se possui algum material anexado. E para ter acesso à atividade completa, você deve clicar em ver detalhes no canto inferior esquerdo. Um outro modo de acessar a área, ver seus trabalhos, é pelo mural no box de próximas atividades, clicando em visualizar tudo. Para retornar à sua turma, vamos clicar no menu Sanduíche, no canto superior esquerdo, e depois clicar na Turma, que nesse caso é Como Usar o Classroom. Agora que conhecemos a diferença entre atividades atribuídas devolvidas e pendentes, você já sabe quais são as possibilidades. Até o próximo vídeo. Tchau. Tchau. Tchau.